Você não sabia que seu coração me quer corra para mim, rapidamente, la 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 la, rapidamente, la 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 la, você não sabia que seu coração me quer corra para mim, rapidamente, la 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 la, rapidamente, me dê um pequeno toque. Olá pessoas, bom dia, estou aqui no ônibus indo para o Fábrica K-Pop, hoje tem Fábrica K-Pop e eu serei um dos apresentadores especiais e vai ter a primeira apresentação ao vivo de pequeno toque, eu estou um pouco ansioso, eu nunca cantei ao vivo, nunca me apresentei cantando, é algo muito novo para mim e eu estou muito ansioso, eu estou fazendo 30 graus lá fora do ônibus, eu estou, está muito calor, é, eu vou encontrar pessoas maravilhosas, o evento é maravilhoso e eu vou tentar gravar um pouquinho de tudo para vocês. Gente, já estou aqui no camarim, vestido de pequeno toque, daqui a pouco começa o evento, aí eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês. Gente, já estou muito ansioso, é hoje aqui no Fábrica K-Pop eu vou apresentar pela primeira vez o evento e vai ter pequeno toque também, eu vou tentar gravar para deixar aqui no vídeo também para vocês poderem ver. E aí Estou aqui com meus amigos maravilhosos do Babautinho. O Babautinho, que vai se apresentar daqui a pouco aqui no Fábrica K-Pop. Vocês estão ansiosos. O que vocês vão dançar? A Spin Cake do Red Velvet. Vai ser muito bom. E é isso. Fight in! Eu sou o Majorina, o Salgado, a Freatu, a Freude. Tão Vigilidade no fundo. A movements aplausos. Muito bom. Eu sou Mara do endpoint. Estou falando a você. Estou dizendo que você não pode julgar. E eu só explique para você imediatamente. E agora eu tenho medo. Não hesite. E agora eu consigo. Você não pode nem fugir Não quero insistir Não precisa de mim Não tenho o desejo Talvez é a sua última chave Eu nunca fiz isso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL